Música Olá, eu sou Renata Corsini e esse é o programa Por Dentro do Governo. O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, faz um balanço da pasta em 2016. Os principais desafios e os avanços alcançados. Ele ainda fala sobre as expectativas do ministério para este ano. 2016 foi o ano de colocar a casa em ordem. Nós tínhamos, em especial no campo das finanças, uma desorganização muito grande no ministério. Nós tínhamos, e ao assumirmos e encontramos essa situação, o menor orçamento da história do ministério. Nós tínhamos um volume de dívidas como nunca tivemos na história do ministério. Colocamos como prioridade a reorganização. Encerramos 2016 com todas as dívidas pagas. Iniciamos 2017 sem restos a pagar. O orçamento do ministério, que será nesse ano de 2017 aproximadamente 16 bilhões e 100 milhões de reais, ele terá reservado para investimentos aproximadamente 6 bilhões e 100 milhões de reais. Comparando-se com 2016, é uma evolução acima de 20%. Em 2016, o volume de investimentos foi aproximadamente 4 bilhões e 700 milhões de reais. Portanto, entramos no ano sem dever nada, com o orçamento melhor, com a situação financeira do ministério melhor e em condições, portanto, de estabelecer com muito mais previsibilidade pesquisas, projetos e planejá-los com os recursos que já estão disponibilizados. Se você tem dúvidas sobre algum projeto ou ação do governo, de qualquer ministério, escreva para por dentro do governo arroba presidencia.gov.br Informe o seu nome, a cidade onde você mora e o que você gostaria de saber. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho